Gente, muitas vezes na vida, vale a pena se fazer de louca, ou ser louca de fato mesmo. É fundamental ser louco, gente. Sabe por quê? Porque o louco, a louca, primeiro todo mundo tem medo, ninguém se mete à besta. A boazinha, todo mundo quer montar, todo mundo quer usufruir, todo mundo quer arrancar um pedaço, quer se aproveitar, quer usar e abusar. Eu era porque era boazinha, todo mundo me usava e abusava. Agora eu sou a louca, ninguém se chega. Quem tem que vir falar comigo já vem com medo. Sabe quando vem com papelzinho na mão assim, tremendo, e eu faço o dia com aquela cara, aquele olho de louca mesmo. Vale a pena. Esse final de semana, sábado, tinha eu lá indo no salão, fui cortar aqui um pouquinho as madeixas, fazer as minhas patinhas. Tá a manicure no meu pé, com alicate, e a cabeleireira com a tesoura, no meu cabelo. Aí chega uma senhorinha, eu já sei que ela é espaçosa, sabe aquela pessoa espaçosa? Ela não se contente de esperar o horário dela, ela tem que invadir o horário dos outros. Aí ela se enfiou assim, entre a manicure e a cabeleireira, sentou assim e começou a falar com a minha manicure. Viu? Não sei o que, olha a minha mão, olha, olha a minha mão. Começou, e a manicure com alicate de unha parava e olhava pra mão dela. Ai, mas não sei o que, e continuava, olha, me sujei aqui, me sujei. E se não bastasse, além dela ficar desviando a atenção, ela tava cutucando minha manicure assim, ó, no ombro assim. Aí você imagina, e ela com alicate no meu pé, e a outra... Aqui eu começo a me dar uns nervos, e eu acho bem assim, acho que se você não fala, que às vezes a gente não quer fazer, né, a chata, a grossa, né, a gente não quer, a gente quer fazer a linda pra todo mundo. Aí o que você faz? Você engole aquilo, e a pessoa tá lá, pegando o teu espaço, sabe? Porque, claro, né, ela tem que tomar o horário dos outros. E aí eu descobri uma coisa na minha vida, gente, que é fundamental você enfrentar, você falar. Porque se você se cala, é como se você se empurrasse pra dentro, você fica com aquela energia ruim do outro dentro de você. E como o meu corpinho não é lixeira, eu falo mesmo. Aquilo que começou a me enervar, me enervar, me enervar, que eu olhei pra ela e falei, eu falei pra minha manicure assim, para, para, falei pra cabelereira e pra manicure, para. Aí eu virei pra ela e falei assim, fala, você quer falar? Aí ela ficou assim, ó, com um bico assim pra mim, sabe aquele bico de cu de galinha? Ficou assim, fala, pergunta o que você quer perguntar pra ela, vai. Não, porque ela tá com alicate no meu pé, a outra tá aqui com a tesoura no meu cabelo. Já, já, uma das outras vai me arrancar um pedaço, então pergunta. Aí ela, ai, desculpa, desculpa. Isso era toda sem graça. Aí, a dona do salão até falou pra mim, falou, é que a gente não pode falar, né? Eu falei, mas eu posso. Eu posso, porque o cabelo é meu, o pé é meu, então eu posso falar, ela tá invadindo o horário, sabe? Então ela vai esperar o horário dela. Então, gente, muitas vezes na vida é fundamental a gente dar uma de louca. Com ele, com ele também, porque o homem tem medo de mulher louca. E às vezes o homem vai abusando, né? Ele vai. Uma vez com o meu marido, ele tá me enchendo o saco no domingo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu demoro pra acordar. Ainda mais no domingo, né? Eu já vim cansada da semana inteira. Então, domingo é o dia que o mundo pode se explodir, que eu não vou nem me abalar. E ele começou a me encher o saco, me encher o saco, me encher o saco, me encher o saco. E fala, ai, me encher o saco. Chegou uma hora, que eu tava com o telefone sem fio na mão, mas aquele telefone sem fio... Ele voou o telefone sem fio. Então, um corredorzão na minha casa, aquele telefone, ele saiu se estraçalhando, batendo tudo quanto é parede. Gente, juro pra vocês. O bichinho ficou todo... Eu despedacei o telefone, saí, fui pra casa da minha mãe. Voltei horas depois, quando eu retornei, o telefone estava todo montado. Estava todo reconstruído no lugar e funcionando. Ou seja, às vezes, na vida, minha gente, a gente tem que dar uma de louca. Será que não tem alguma coisa na tua vida? Alguma situação? Você também não tá precisando mudar aquela baiana? Baixar aquela pombagira em você? Ah, eu tenho certeza que tem isso, eu vou procurar. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto